E aí pessoal, estamos aí novamente. O vídeo de hoje é mais uma dica, né? Tem umas pessoas que dizem assim, César, eu quero começar a fazer gaiola, porém não tem um equipamento. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Pra que equipamento pra fazer gaiola? Que só que você necessita ter é uma furadeira e uma lexadeira. É só isso pra fazer gaiola. O restante são investimentos. Se você quer investir alto pra quem tá começando, não é bom. É melhor você começar aos poucos. Tem uma furadeirazinha de bancada, simplesinha, com motorzinho de tanquinho. E uma lexadeirazinha, com próprio motorzinho de tanquinho ou de máquina de lavar. Você que escolhe. E uma ferramenta, eu acho que poucos que podem comprar, né? Poucos não, muitos podem comprar, mas poucos usam. É micro-retífica. É micro-retífica. Aqui eu tô utilizando o chicote dela. Pra você ter ideia. Aqui é uma broca de aço. Eu só utilizo broca pra ferro. Neste caso, pra furar madeira. Por quê? Porque ela tem uma ótima resistência. Se caso eu forçar num certo período, ela não vai entortar, ela vai quebrar. Aí é aquela questão. Ferramenta é bom. Mas, se você não souber utilizar ela, não serve de porcaria nenhuma. Então, bora lá, né? Vou mostrar um pouquinho da micro-retífica. Eu já mostrei algumas gaiolas, fazendo alguma furação, algum acabamentozinho ali. Com mais rapidez, com mais precisão, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês também que não necessita ter só o equipamento. Necessita você trabalhar com ele. Não importa a marca. Ah, Céss, eu tenho uma aqui da Mundial. Eu tenho uma aqui da Bosch. Eu tenho uma aqui da Freude. Não importa a marca. O que importa é o manuseio dela. Se você souber utilizar o manuseio direito, né? Como explica o fabricante. Muitos fabricantes dizem que você não pode forçar a marca logo de primeira. Tem que deixar ela logo aquecer. E vários outros formatos de trabalho com ela. Aí, se você não souber manusear ela direito, vai só danificar. Né? Então, bora lá. Mico-retífico. Ó, pessoal. Aqui, eu coloquei esse reforço. Como eu estou trabalhando mais com pinador, né? Mais com aquele pinadorzinho de micropino. É... Isso, esse pontinho aqui. Não se foca. Esse pontinho aqui fica muitas vezes fraco. Né? Eu botei esse reforço aqui, dei um pino aqui e dei outro aqui. Aí, aqui, cobri o buraco de onde eu já tinha feito o do arco. Ó. Cobri o buraco. O primeiro buraco, né? Então, bora estar fazendo o furo aqui novamente com a micro-retífico. Posso fazer com a furadeira? Posso fazer com a furadeira. A única diferença da furadeira é porque ela não vai alcançar esse espaçamento. A micro-retífico, muitas vezes, fica até mais difícil também de encontrar esse espaçamento. Mas, fazendo um pouquinho de jeito, a gente consegue fazer a furação do buraco, né? Então, bora lá. É aquela questão. Não necessita eu ter só a ferramenta se eu não utilizo ela com frequência. O chicote aqui, que eu utilizo aqui, é mais para fazer o desbastamento, arredondamento de alguma peça. Seja ele na lixazinha de rolo, né? Ou seja, para amolar alguma faca na pedazinha de esmeria, eu criei nela. Mas, na broca, é com raridade. Principalmente, quando deixa o tamanho de ponta. Aqui tem, em torno, normalmente, o quê? Dois centímetros, vírgula quatro. Mais ou menos, aqui, ó. Bora para a furação. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, por mais que eu tenha a mãozinha um pouquinho precisa, vocês virem aqui alguns pontos, principalmente, logo aqui no começo, ó. Ele bateu em cima, se eu furando mais um pouquinho embaixo. Eu tento sempre alinhar esse com esse, deixar na mesma espessura, né? Que é mais difícil de controlar quando é em curvas. Mas, tá certo também. O furo aqui, vou fazer normalmente e vou jogando para cá, ó. Pronto, pessoal. Amostrando mais de perto, ok? Ó, onde que vai sair o furo aqui, ó. Vamos lá. Olha o jeito que sai o furo aqui, ele não vai sair linheiro, o jeito que sai esse furo aqui, sai retinho, sai um pouquinho transversal, um pouquinho empulado aqui assim, aí quando eu for colocar a fibra, com certeza, vou botar por aqui, ó, se eu botar a fibra aqui, ela tá entrando um pouquinho pra dentro, ó, se tá um pouquinho ondulada, ó, do jeito que fica, ó, mas aqui é porque eu tô usando uma mão só, quando eu tô utilizando as duas, dá pra eu tentar fazer o alinhamento pelo risco, alinhar a broca e furo, é assim que a gente vai fazendo os acabamentos, aí aquela questão que eu disse, não adianta de nada ter esse equipamento aqui, se eu não souber utilizar a furação da broca, aqui eu tô colocando a brocazinha de aço, né, ela não entorta, tem alguns tipos de broca pra madeira, alguns tipos, ok, não são todos, que quando você fura, você entorta um pouquinho de nada, sem querer a mão, ela empena, quando você vai fazer a segunda furação, a broca fica tremendo a boca, e o ideal, ó, vou ligar ela aqui, ó, isso eu vou ver, do jeito que vai ficar essa ponta, Ela tá tremendo, Ela fica tremendo pouca coisa, Ela treme uma coisinha de nada, Mas não é tanto, eu tava com a broca aqui, quando eu tava trabalhando com ela, que ela tava vibrando demais, eu tive que cortar vários pedacinhos e colocar, e simplesmente não dava a fundura que eu queria, dava só uma pontinha de nada, quando você botava a fibra, tinha que passar cola, qualquer pancadinha que desce, quebrava também, então, broca funda, né, é boa, só que tem que tá alinhada, se não tiver alinhada, não vale nem a pena você tentar, que isso é só estragar o material, e na furadeira também dá certo, pra deixar alinhado, né, o ideal, ou é você fazer a furação sem isso aqui, sem as duas travessas, ou pode tá utilizando ela também, só que aqui no lugar da broca, você vai ter que colocar um arame, nesse caso o arame que dê mais ou menos daqui, até aqui mais ou menos, é, saindo daqui, até essa parte aqui de baixo aqui, ó, levar o furo, ou fazer até essa daqui, essa peça aqui primeiro, que eu acho que é mais difícil de fazer, é, fazer a marcação, fração e depois cola ela aqui, que fica mais, eu tenho certeza que fica até mais complicado um pouco, mas, na furadeira também dá certo, um pedaço de arame, dá a mesma espessura da fibra, né, acho que não me engano 16, só que você tem que dar uma torcidazinho nele, dá uma temperadazinha nela, pra ficar mais resistente, duro, né, bota na furadeira, e fura, com, bota até um, um pequeno furo aqui de prego, talvez, um tapar com a furadeira também, só triscadinho, mas com o furo, que dá certo também no rejeito, mas, se você tem essa amiguinha aqui pra trabalhar com ela, essa é uma, um métodozinho mais prático, né, mas é isso aí, ó, o vídeo tinha pra mostrar pra vocês, que gostou, desde já, deixa o like, curta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal que não for inscrito, e ativa o sininho pra tá recebendo novas notificações, e é isso aí, aqui, ó, estamos aí, na batalha de dia, temos esse, móizinho aqui, pra fazer o furação, desse daqui, depois disso, vem lixamento, pra tirar as bordas que fica sobrando sempre, as bordas que eu digo, é isso aqui, ó, se ele foca, esse beijão aí, ó, também, ó, aqui é só lixo, lixo, depois vem um acabamentozinho manual mesmo, pra tirar algumas farpas, alguns erros em que fica, mas, é isso aí, ó, mas, alguns trabalhos sendo concluídos, e o ideal dessa pecinha, é só pra deixar a gala mais firme, e, eu acho que resistente, acho nem tanto, madeira muitas vezes fina, sim, ela quer com muita facilidade, né, mas também vai pelo uso, mais assim, até a próxima, e, falou!